Deus tem dado muitas vitórias através da liderança do rei Saul. Você sabe que o povo está assim por conta das vitórias que você tem dado a Israel. Quais são os planos de Davi? O povo de Israel comemora mais uma vitória do exército com uma canção. Saul matou seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Assim, Saul se dá conta de quem Deus havia escolhido para ficar em seu lugar. E no meio da multidão, Batseba chama Elian. Ele questiona as companhias da filha e na sequência a apresenta para Urias. O soldado se encanta com a beleza e simpatia da jovem. E no capítulo de hoje, o rei surpreende Zeruia ao pedir informações sobre Davi. Saul então faz um convite ao arpista. Davi pede a mão de Mikau em casamento, mas se surpreende com a atitude inesperada do rei. E aí E aí E aí E aí